Economia em recuperação. O governo melhorou a estimativa para o PIB deste ano. E com o ritmo da retomada, a expectativa é de crescimento para 2021. Otimista, o governo melhorou a estimativa do PIB para este ano. A soma de todas as riquezas produzidas no país tinha a projeção de queda de 4,7%. Agora a previsão é de fechar 2020 com redução de 4,5%. Em conjunto com programas de consolidação fiscal, com a busca de equilíbrio fiscal, caminharmos para 2021 em um patamar que nos traga capacidade de recuperar aquilo que fizemos em 2019. Os dados também mostram uma inflação revisada para cima. A alta nos preços dos alimentos responde pelo salto de 1,83% para 3,13% previsto para este ano. Lembrando que esse aumento de preços, como eu comentei, é localizado na nossa opinião, então ele não se perpetuará. Segundo o relatório, desde julho, a agropecuária, a indústria e o comércio vêm apresentando crescimento. E a partir de outubro, o setor de serviços começou a se recuperar, sinalizando PIB positivo e geração de empregos para o ano que vem. O setor de serviços está cada vez mais forte e vai garantir a tração necessária para entrarmos em 2021 em boa velocidade e crescimento do PIB. Na coletiva, também foi divulgado um balanço do programa PEAC Maquininhas, nova modalidade de linhas de crédito criada pelo governo para micro e pequenos empreendedores. Os bancos aceitam como garantia do empréstimo os valores das vendas com máquinas de pagamento digital. Segundo o Ministério da Economia, mais de 8.300 pequenas empresas já aderiram ao programa e foram emprestados até agora 252 milhões de reais.